Por unanimidade, o Supremo confirmou liminares que suspenderam decisões judiciais que bloqueavam valores das contas da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro e da Pernambuco Participações e Investimentos para Pagamento de Dívidas Reconhecidas Judicialmente. As decisões seguem jurisprudência do Supremo no sentido de que empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais sem concorrência têm prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto na Constituição Federal. Dessa forma, elas não podem ter seus recursos bloqueados por decisões judiciais para pagamento de dívidas.